Não me falta nada, eu vivo muito bem Não me falta nada, não me falta nada Eu não ligo pra mim, nem tenho uma viola, um jornal Um fogão, um leio de mão pra fazer caso de pena Eita, me fodi agora Bilu, bilu, pra fazer bilu, bilu Bilu, bilu, pra fazer bilu, bilu Uma rodinha de sanfona, tem que correr melhor Tá vendo, Marcelo? Meu amigo Não me falta nada, eu não ligo pra ninguém Não me falta nada, não me falta nada Eu vivo muito bem, é disso Não me falta nada, não me falta nada Não me falta nada, não me falta nada Eu vivo muito bem Tem um avião, um bala e um fogão E um leio de mão pra fazer calcita Tem uma rede para eu me balançar Na guarda do que vai, a mistura da serra No meu barroco Imagina ter esse bispedeço Dada Uma mulher para me fazer carinho E um belezinho Pra fazer bilu, bilu Bilu, bilu Bilu, bilu Bilu, bilu Bilu, bilu, pra fazer bilu Bilu, bilu, pra fazer bilu Bilu, bilu, pra fazer bilu, bilu Bilu, pra fazer bilu, bilu Bilu, bilu E aí, Marcelo Maravilha, hein Agora que começou o Espaço do Minhinho Espaço Cultural do Minhinho No meu barroco não Me falta nada Não me falta nada E eu vivo muito bem No meu barroco Não me falta nada Não me falta nada É No meu barroco Não me falta nada Não me falta nada E eu não ligo pra mim No meu barroco Não me falta nada Não me falta nada E eu vivo muito bem Tem um avião, um bala e um fogão Com um leio de mão pra fazer Tem uma rede para eu me balançar A hora de pescar A mistura Não me falta nada No meu barroco Sempre tem Pô, a cachaça Cachorro Não me falta Pra pegar É Toma bubo É Para fazer barulho Tá Beleza Pra fazer bilu 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 Pra fazer bilu 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 Pra fazer bilu 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 Pra fazer bilu 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 Só mais ou mais O tempero de peixe é coco Gostoso, gostoso, né? O tempero de peixe é coco Gostoso, né? O tempero, o forro fica gostoso Tem que ter muita cachaça e um cheirinho de mulher O tempero, o forro, tem que ter muita cachaça e um cheirinho de mulher O forro do bom não precisa de pandeia Viver com chile todo mundo se balança Quem tá lá fora quer se balançar O tempero de peixe é coco Gostoso, 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 né? O tempero, o forro fica gostoso Tem que ter muita cachaça e um cheirinho de mulher O tempero, o forro, 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 o forro O que é isso? O que é isso?